Como é que descreve o momento atual da época? O estado de forma, os objetivos? Eu já fiz os mínimos pós-jogos 2012, portanto agora é todo um progresso etapa a etapa para fazer uns bons mundiais e mais tarde fazer uns bons jogos olímpicos. Como é que avalia a sua participação neste meeting até agora? Ainda me faltou uma prova, os 400 livres, uma prova dura para acabar em beleza, mas tive uns bons 200 livres, a minha melhor marca pessoal deste ano, uns bons 200 brusos, também uma boa marca e este 200 mariposa não foi o que eu esperava, mas também igualmente bom. Obrigada, boa sorte.